Fala galera, eu estou aqui com mais um... com as piseiras bosta. Estamos aqui para mais um vídeo com aqueles maninhos ali, ó. Não, tá com esse bosta aqui. O mano Juan e o mano... Bonitão. Raul. E o mano Raul. A gente vai gravar um vídeo. Estão gravando um vídeo aqui aleatório. Eu tô dando empurrada em Juan. Pra ter um vídeo eu quero. Eu tô dando empurrada em Juan. Vai ver, esse vídeo aqui é pra todo mundo inteiro, tá? Tá, deixa eu ver os likes. Gente, deixa o like e se inscreve no canal e ativa os sininhos. Já que não vai ter nenhum mais vídeo só esse, então... Bora, deixa o like. Deixa o like, deixa o like se inscreve. Deixa o like, só vai morrer amanhã. Que não, só vai morrer amanhã, hein? Sou um mano viado. Antes que eu dou um tiro nesse cara aqui. Dá um like antes que você morra. Dá um like antes que eu dou um tiro. Eu vou bater uns 12 aqui depois, ó. Gente, vai, calma. Vai ter que deixar o like antes de Raul dar um tiro na cabeça dele aqui, ó. Desse moleque. Vai. Arma na mão. Três. Nossa. Calma, vai. Três. Dois. Um. Até que uma caia no céu. Cai logo aí. Ah, ele já caiu. Gente, deixa o like logo. Deixa o like. Então bora pro vídeo. O que que você vai fazer? Galera, voltamos. Eles são retardados aqui. Cala a boca. Olha os retardados aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha os irmãos. Toma, aí, ó. Hoje a gente vai pisar, vai ser de luta. Mãe, dá uma bela também. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus tá gravando nada aí. Eu tô gravando. Aqui, ó. Isso aí aqui, ó. Ó a mulherzinha. Ó o outro aqui, ó. Vou dar um tiro pra eu andar com isso. Corre, gente. Deixa eles ali, brindos. Obrigada. Corre, gente. Olha a briga ali, ó. Eu voltei. Vamos lá, meu filho. Eu caí tão... Toma. Ai, eu só me metei aí, eu e ele. Tá, né, né. Sou o Goku, tá, galera? Ai, eu sou o Vegeta. Fraco. Ai. Ai, é? Ai, é? Quem ganhou o do Goku uma vez? O que é o fraco? Não, o Goku era fraco, não. Ele já tinha o que pesar de noite. Ai, não, parei, parei. Parou, galera. Olha a briga ali, você quer. Não, que nem. Obrigado.